Olá, meus amigos e amigas aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais uma live importantíssima, chegando hoje com as principais informações e notícias do dia da semana direto de Brasília. Uma notícia quente acaba de sair para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. O 13º salário dos aposentados vai ser antecipado em fevereiro? Uma notícia bomba acaba de sair agora e você vai descobrir quais são as informações referentes ao novo pagamento antecipado do 13º salário 2023. Você está querendo a antecipação do 13º? Já deixa aqui o seu comentário. Antes de a gente começar com o nosso vídeo, antes de a gente começar com esse nosso boletim informativo, deixa aqui, você quer a antecipação do 13º salário? Em 2023, sim ou não? Deixe o seu comentário. Vamos conferir então essas informações agora, porque é uma notícia muito importante, né? Você que é beneficiário, você que é beneficiária do INSS, provavelmente quer saber se o 13º vai ser antecipado ou não. E acaba disso aí. Aposentados vão receber a bônus antecipado em 2023? É sobre isso que nós vamos comentar e é isso que você vai descobrir no nosso vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, quero fazer um agradecimento especial para o pessoal que está participando e comentando aqui no nosso vídeo. Muito obrigado você, aposentado, que está todos os dias ligado com a gente aqui acompanhando as informações. Obrigado você que chegou agora. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. É de forma 100% gratuita e você recebe informações e notícias todos os dias, tá bom? Então, não perca tempo. Vamos lá, um abraço aqui para o Gilson Bernardo, hoje está acompanhando o nosso vídeo. Marina Raimunda, D. Abreu, Djalma Francisco, Guiomar Fernandes, Paulo Souza, Luiz Carlos Villasboas. Temos aqui o Álvaro Pinto, Lourdes Margarida da Silva, Thomas também presente no nosso vídeo. E também um abraço para a Eliette Santos. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aqui o nosso boletim informativo e comentando, participando com a gente no nosso vídeo, tá ok? Vamos começar então com as informações, minha gente. Olha só, o 13º salário, ou como é conhecido, abono natalino, é um benefício que tem direito a todos os empregados públicos e privados, bem como também pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. Usualmente, pessoal, ele é pago em dezembro, próximo ao Natal. Isso vai impulsionar a economia do país e fazer os brasileiros a fazer compras, né, nessa época de final de ano. Acontece que nos últimos três anos, o governo Bolsonaro decidiu antecipar o 13º salário do INSS. Então, muitos aposentados, muitos pensionistas estão se perguntando, vai ter antecipação dos pagamentos do 13º salário também em 2023? É isso que nós vamos acompanhar agora, depois dessa publicidade extremamente importante para você que é aposentado ou que é pensionista na tela. A melhor oferta para empréstimos consignados acaba de chegar para você que é inscrito do nosso canal. Se você está procurando empréstimos de confiança, com uma parceira com o melhor atendimento e as melhores taxas de juros do mercado, você acaba de encontrar. A Realiza Financeira te oferece tudo isso e tem mais. Para você que recebe apenas um salário mínimo por mês, eles conseguem a liberação de até 20 mil reais. É realmente uma oferta imperdível. Mas calma lá, você não confia mais nas empresas que disponibilizam de empréstimos? Já foi muito enganado nesse mercado, né? Então dá uma olhada nesse depoimento de uma inscrita do nosso canal que conferiu as ofertas da Realiza Financeira. Bom dia, meu nome é Maria de Lourdes e eu estou aqui porque eu faço parte deste canal e vim tratar de um assunto referente a empréstimos. Como a maioria dos brasileiros, nós passamos por várias crises e eu não deixei de passar por elas. E tentei vários empréstimos e todos eles eu fui enganada. Juros abusivos, atendimento mal feito, pessoas grosseiras praticamente te obrigando a fazer empréstimo, praticamente te ameaçando se você não fechasse contrato. Com a Realiza, foi bem diferente. Eu fui muito bem atendida, eu tive o empréstimo que eu precisava, eu tive a confiança que eu queria, que eu procurava. Então, se você precisa de um empréstimo, seja você aposentado ou pensionista, não procure em outro lugar. Tá? Vai direto na Realiza. Certo, minha gente? Então vocês acompanham aí, você que é aposentado, você que é pensionista, link na descrição, empréstimo consignado de confiança é na Realiza Financeira. Agora sim, estamos prontos e vamos começar passando essa grande informação. Quem recebe o 13º salário do INSS vai ser antecipado para fevereiro em 2023, sim ou não? Vamos acompanhar na tela. Todos os segurados do INSS que recebem pensão por aposentação, doença, acidente ou prisão têm direito ao 13º salário. Apenas dos beneficiários do INSS, aproximadamente 32 milhões de pessoas receberam o abono natalino em 2022, totalizando 50 bilhões de reais. Menos de 1 milhão e 100 mil sindicalizados e pensionistas receberam 10 bilhões e 600 milhões de reais. Pelo fato de o desempenho estar previsto para os últimos anos, os beneficiários do INSS esperam que o calendário seja mantido nos últimos três anos. Então vamos acompanhar aqui. O novo governo que assumiu o comando do Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o novo governo Lula, vai antecipar o abono natalino do INSS? Olha só, o objetivo do adiantamento, pessoal, o que é preciso vocês entenderem? Por que foi antecipado o pagamento do 13º salário nos últimos três anos? Era para minimizar os efeitos da pandemia da Covid, principalmente para o pessoal mais carente e dinamizar a economia nacional. Esse avanço remuneratório corresponde a cerca de 57 bilhões de reais no setor de comércios e serviços. Então, o que aconteceu? Estava sendo antecipado para que o governo pudesse ajudar os aposentados, os pensionistas, enfim, o pessoal que estava com dificuldades financeiras por conta da crise econômica causada pela pandemia. O Ministério da Economia afirmou que o bônus de Natal é um importante instrumento de dinamização da economia. O novo governo do Brasil ainda não se pronunciou sobre esse assunto tão importante. Mas o que o novo governo, o presidente Lula não se pronunciou, mas o que o novo governo, o que os ministros, o que o pessoal está comentando referente à antecipação desse 13º salário? Põe na tela aí. O futuro ministro da Previdência, Carlos Lupe, não comentou o caso. A expectativa é que ele fale até o final do primeiro trimestre de 2023. Então, até que isso aconteça, a medida provisória 10.410, expedida pelo governo federal em 2020, permanecerá em vigor. Conforme esse decreto, o pessoal ainda em vigor, o 13º salário deve ser custeado nas folhas de pagamento dos meses de agosto e novembro, que foram votadas, respectivamente, em setembro e dezembro para os segurados do INSS receberem. Então, o que acontece? Antes de nós termos aí o pagamento, aliás, o pronunciamento do novo governo federal, o que a gente sabe é que o pagamento do 13º salário 2023 vai acontecer nas datas de costume, né? Não sendo antecipadas, mas sim lá no final do ano, entre os meses de novembro, aliás, setembro e dezembro, para esses beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Resta agora que o novo governo também se pronuncie referente a esse pagamento antecipado, porque como já vem sendo antecipado há três anos, né? O pessoal quer saber, 2023, nós vamos ter pagamento antecipado ou não? Porque muitos desses aposentados querem a antecipação novamente do 13º salário. Então, é um projeto muito importante e é importante que o novo governo já comece aí a se pronunciar e a se posicionar referente a esse assunto que é muito importante, tá bom? Então, outro assunto extremamente importante do dia de hoje para você que é aposentado, a tabela INSS 2023. Pagamento já está confirmado e você vai começar a receber um novo valor, né? Os novos valores das aposentadorias ainda nesse mês. Eu vou trazer uma informação bem rápida aqui para vocês, porque em janeiro de 2023, a partir do dia 25 de janeiro, o novo salário mínimo começa a ser instituído no nosso país e principalmente nos pagamentos dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Então, o que acontece? Mais de 37 milhões de pessoas aqui no nosso Brasil recebem pagamentos previdenciários do INSS. Desse total de 37 milhões de pessoas, mais de 60% recebem até um salário mínimo por mês. As aposentadorias e pensões do INSS são destinados para aposentados, pensionistas e pessoas que são contempladas por outros benefícios, como o auxílio doença, enfim, e o BPC Loas também, que é contemplado com o salário mínimo. Então, nós vamos ter agora, já nesse mês de janeiro, instituído o novo valor do salário mínimo, pagamento nas aposentadorias que vai começar dia 25 de janeiro, vai terminar no dia 7 de fevereiro. Para quem recebe acima do salário mínimo, os pagamentos começam no dia 1º de fevereiro e também se estendem até o dia 7 de fevereiro, tá certo? As informações de hoje são essas. Antes de você sair do nosso vídeo, eu quero que você comente aqui o que você acha da antecipação do 13º salário do INSS. Por favor, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de deixar a sua opinião. A sua opinião aqui é muito importante e eu quero saber, você quer a antecipação do 13º salário em 2023? Sim ou não? É simples, né? Eu quero receber o 13º antecipado ou eu não quero receber o 13º antecipado? Deixe aqui sua opinião. Muito obrigado a todos, um forte abraço, nos vemos na próxima live, um beijo e tchau, tchau, valeu! Tchau, tchau, tchau!